E aí, Max Calfield. E aí, gurizada do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Life is Strange. E aí, Juliette, isso é tão louco. Parece que ninguém ganhou esse tipo de war. Não há nada além de gostos. Ei, Juliette. Está tudo legal? Ah, sim, Max. Eu coloquei a Dana na sala porque nós estamos legal. O que ela fez? O que ela não fez? Ela estava sextando com meu garoto. E aí, como você descobriu? Ah, por que você importa? Por que você mesmo me perguntou? Você nunca fala. Você já está falando com sua câmera. É por isso que eu estou falando com você agora. O que é meu último nome? Juliette Watson. Duh. Eu estou flutuando. Eu não sabia que você sabia meu nome até mesmo. Claro que eu estou. Só porque eu não falo muito, não significa que eu não me importo. Então, como você descobriu sobre eles? Segundo a Victoria, a Dana faria qualquer coisa para se casar um jogador. Segundo a Victoria? Huh. Ela viu o sexto. E o Zachary não responde a sua telefone. Quando a Dana admitir, ela pode ir. Direto para o inferno. Bom, então, o que aconteceu? Ela... Pra quem não manja dos iningres. Ah... Aquela guria que está trancada ali no quarto, que é a Dana. Mandou nudes para o namorado da outra ali. E ele mandou nudes também. Então... Ela deu treta. Eu não estou postando minha foto. E para essa boa foto. Ó... Aqui já é uma coisa que... Que está diferente, né? Se a gente zoa ela naquela parte lá, que ela está toda pintada. Que recebeu um bucaque da lata de tinta. Ela posta a foto. Nesse caso, ela não postou. E aí eu preciso mostrar a Julieta. Agora eu tenho que imprimir isso rápido e sair daqui. Beleza. Temos que imprimir esse negócio. E ir embora. É foda como você só aperta um botão e já sai aqui. O negócio direitinho. Do jeito que você quer. Beleza. Vamos voltar lá. E vamos provar a inocência da nossa amiga Dana. E pegar o nosso pendrive de volta. Julieta, lê isso. Claro. Eu sou uma foda. Desculpa, Dana. Você é. E eu espero que isso. Você realmente acha que eu iria brincar com o Zachary? Não. Mas eu fico estúpida e jealous. Eu lê-te um dinheirinho. Ainda me ama? E você faz minha lavagem. Obrigada, Max. Você é como o ninja Blackwell. Agora vamos ver o que o Zach tem a dizer sobre a Victoria. Você me deixou libera. Obrigada. O flash drive Warren está na minha mesa. Aproximadamente terminada. Pegue o flash drive e então eu vou ver Warren. Cadê? Tá aqui... Tem um... Ai caralho. Cadê? Ah. Aqui. Você tem que proteger minha preciosa a partir da minha vez, então o Max não vai gerir uma vez. Mais uma vez. Fala, eu melhor me arrepender. Que tal não? Vamos falar com ele aqui? Ok. Uma mensagem da Vitória. Então não pense que eu sou maluco. Eu vejo tudo aqui na Blackwell. Você entende o que eu estou dizendo? Não, e deixe-me sem. Que tal? Que tal? Você não pode me enxergar. Eu sei tudo sobre essa escola. Eu cobrei a fronte da água. Então você melhor descobrir qual lado você está. Por favor, deixe-me sem. Eu espero que você tenha gostado do show. Obrigado por nada, Max. Mano, eu deveria ter entrado entre a Kate e o David. Aquele diabo estava tão sobre a linha. Eu poderia me enxergar. É engraçado porque no meu gameplay principal eu não tirei a foto. Eu intervi ali, né? Olha um drone ali. Caralho, que louco. É engraçado. É engraçado. Essa parte aqui que o jogo começa a ficar legal. O que é, Max? Como você está? Aqui está o seu flash. Obrigado. Sem problema. Veja as minhas ruas. Legal. Muito antigo. 1978, para ser exato. Agora nós podemos ir para o drive-in. Há uma em Newburgh, apenas 60 quilômetros longe. Você está no tempo errado, Warren. Mas então, então, eu também. Você está bem? Foi um dia estranho. Eu perdi. Eu ouvi que a Victoria tem uma face full de pintura. Eu ia pagar dinheiro para ver uma foto dela. Realmente? Eu gostaria que eu tinha conhecido. Você provavelmente poderia ter criado uma Kickstarter funda só para aquela imagem de uma foto em pintura. Há eu conhecido isso. De qualquer forma, a Victoria tomou minha foto, então o drama acabou de terminar bem. Então, você conseguiu uma chance de ver o movie booty no meu flash drive? Movie booty? O que é isso? Porno? Não. Eu estive muito ocupada com a classe. E com a vida. Caramba, garota. Você teve como um ano. Ou uma semana. Eu pesquisou todos os títulos, drama queen. Ha, ha. Atenção de assistir Cannibal Holocaust. Ou uma cena n desses diamantes. Ou uma cena pozos. Então você está sensitivo. Nazena das caminhões e vampiros demons Cant breve. Não é um homem comparável. Ou uma caminhõesicana acessória. limpia espetade af practica. Que? Hospito Starov. Em vista stairs e vampiros. Ah. Ah. Isso pareceее. Que louco. e branco. Plus, babes com as costas. Quem iria bater a sua assa sensível? Se eu tivesse sorte. Falando de hip and fast, nós deveríamos cruzar no meu carro para fazer um filme real esta semana. Mas você parece distraído. Eu não quero falar sobre isso. Este é um dia louco para mim. Eu quero dizer, literalmente acho que estou louco. Eu posso ser um inimigo, mas eu sou um bom ouvido. Para reales, Warren. Isto é entre você e eu, não a mídia social. Não me insulte. Max, vá para. Eu tive essa experiência incrível em professor Jefferson de aula hoje. Quer dizer, mudançando. Você nunca teve um sonho tão real que era como um filme? Max Caulfield, certo? Você é um dos Jefferson de foto groupies? Eu sou um dos seus alunos. O que diabos? Eu sei que você gostaria de tomar fotos, especialmente quando você está escondendo no bairro. Você melhor me dizer o que você viu. Agora! Respira, cara! Hum... O que você está falando? Eu sei que você é novo aqui, mas não se joga mal com mim. Eu não sou nova. Eu vivi aqui há anos. Então você deveria saber que Prescóts possam esse mal. Então você não precisa se preocupar sobre mim. Se preocupar sobre você. Não analize me. Eu pego as pessoas por isso. Se preocupar sobre você, Max Caulfield. Tira um passo atrás, Nathan Prescott. Oh cara, você está dizendo que eu quero fazer? Passem de ela, cara! Ei! Deixe ele alone! Ninguém me diz o que fazer! Não os meus pais, não os princípulos, ou aquele cobrado na sala de bairro! Oh, coitado moleque, velho. Nossa, velho, que dó, velho. Olha ali os Illuminati de novo, velho. Puta que pariu. O que eu vou falar? Não tenho ideia. Eu sei que ele é Prescott. E um assalto. O seu amigo realmente se tornou para você. Warren? Sim, eu o ovo grande. Você não é o único que está morto. E você já está causando problemas. Eu pensava que seria quieto aqui. Me sentia tão estranho de voltar. Então, eu acho que a Seattle ficou difícil? Nossa, eu não prestei atenção no que ela disse. Não. Não, eu me senti como uma cidade real para artistas. Grande e brilhante. Ótimo por tomar fotos. Sim. Deve ser difícil de voltar a uma cidade de Hicktown como Arcadia. Não depois de ver você. Por favor, garota. Você voltou para o Blackwell Academy. Só para o Mark Jefferson. Ele era um fotógrafo muito famoso nos anos 90. Eu sempre amei o trabalho dele. Os que não conseguem ensinaram. Eu estou feliz de encontrar uma boa razão para voltar. Você não acha que eu estou feliz de ver você? Não. Você estava feliz de esperar cinco anos sem uma chamada ou até um texto. Desculpe. Eu sei que as coisas foram difíceis para você quando eu saí. Como você sabe? Você não estava mesmo aqui. Eu não pedi os meus pais para ir para você. Especificamente para te machucar, Chloe. Você estive em Blackwell por quase um mês sem me deixar saber. Sem dúvida. Eu só queria me arrumar primeiro. E não ser uma clichê clichê. Eu totalmente teria contato com você. Eu acho que você não usa essas desculpas para o Mr. Jefferson. Não usa-as para mim, Max. Especialmente. Não tudo muda. Apenas que a minha câmera está oficialmente tomando uma merda. Minha espada doce tem um monte de ferramentas. Talvez você possa fixá-la em meu lugar. Eu preciso de ferramentas muito específicas pequenas. Alerta de abertura. Minha espada doce tem um garagem completo completo. E ele, na verdade, é um pequeno ferramentas. Bem-vindo de casa, Max. Porque é maneiro. Olha o pop-in. Come in, don't be shy. The house still looks nice. Home shit home. Home shit home. Meu Deus do céu. Meu Deus quanto pôster. Um quarto digno de uma garota adolescente. Um quarto digno de uma garota adolescente. O meu quarto parece um pouco diferente da última vez que você viu. É legal. Pelo menos nós podemos relaxar. Não esta exatamente na minha zona de relaxamento. O meu Stepfurer faz sure disso. Come in e feche a porta. Coloque alguma música enquanto eu medicarei. Tá, a gente tem que pegar o CD. Vamos procurar aqui. Aqui. Olha, tem uma foto da Rachel ali. Agora que a gente começa a descobrir o paradeiro da Rachel. Ah, não, que se que se. Eu nunca me esqueci, mesmo se eu era uma garota e não me deixava em contato. Mas você tinha a Rachel. A Rachel tinha a minha espécie. Nós vamos cairar a espécie do mundo. Você gostaria de ser uma estrela. Ela parece como uma modela. Esse foi o nosso plano. O nosso plano. Vamos sair da Bigfootville e ir para Los Angeles. Eu sou a mãe. O que é a sua mãe? O que a Joyce pensou sobre tudo isso? Ela não pode esperar para ser rechidada. Step Dick é uma razão por que eu queria me desculpar. Eu sinto a amor. Agora, quando a Rachel realmente desapareceu? Seis meses atrás. Ela só deixou Arcadia. Sem uma palavra. Sem eu. Eu. O que é a sua mãe? Estão procurando ela? Estão procurando ela? Estão em desculpa. Max, eu sei que ela está perdendo. Eu acho que você conhece mais do que isso. Antes de que a Rachel deixou, ela disse que encontrou alguém que mudou sua vida. E... E... E você não ouviu nada de ela desde? Como todos em minha vida. Meu pai, você... E a Rachel... ... Estou morto. Você pode colocar alguma música agora? Tchau!